Entra aí, Marcos. Entra aí, Marcos. Tum, 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 tum. Olha aí, João Paulo sendo gravado. Está ao vivo já. Estamos ao vivo. Você, 40 pessoas estão conosco. Vai, coloca aí. José Orlando acabou de dizer que está muito legal. José Orlando mesmo, né? Você já viu o nosso salto passado. Está aí na internet. Já está com aquelas canções de internet e MPB. Segurada. Grande. Beijão em Mina. Mina Abril. Eu vi a Abril, 16 anos. Li o poema dela. Mina, traz gente aí de 16 anos que escreve o poema pra cá. Isso é muito legal. Vamos divulgar a turma de 16, 17 anos. Aqui só não é permitido drogas, que não é legal, porque é a sala da minha casa. E cigarro. Cigarro também não é legal, porque fica investido e caramba. Agora, o resto é permitido. Sexo? Sexo, acho que não também. Mas a sala não seria legal. Mas temos quatro. Não é legal. Tá certo? Então, agora, seguindo com a Cláudia. A Cláudia Souza, você pode ver o primeiro peito. Ela fala dela. Ela fala o que dizia. Ela conta a história dela. Agora, eu vou pedir mais pra ela falar por mim. Certo. Falei um pouquinho de mim. Você sabe tudo. E você tem aí no salto. Pode ver. A Magda Thalia Ferro. Eu fui assistente da Leona Pranta, que por sua vez foi também da Magda Thalia Ferro. Espera aí, Cláudia. Eu vou ligar ali o gravador, porque eu vou ligar aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vai falando. A Magda Thalia Ferro escreveu um livro quase tudo. Então, a gente nunca conta tudo. Quase tudo. Eu estava em dúvida. Estava atrás falando com a Paula. Fica grande. Eu tive muito prazer de me encontrar aqui. Faz tanto tempo. Mais um pouco como ontem. E eu estava em dúvida entre três poemas. E decidi por um, pra começar. Seguindo a linha do que ela leu aqui. O meu se chama Rondon ao Homem. Não, não é meu sopro sorrateiro. É o vento do mar em teus cabelos. Não, não é o calor de meu olhar. É o sol praiano em tua pele. Não, não é o pranto de meus olhos. É o sol marinho a te marinar. Não, não são as unhas que te cravam. É a areia te arranhar as costas. Não, não são meus lábios e teu corpo. É a água viva a te queimar inteiro. O sol marinho. Tem mais um. É, aí. A jovem guarda ali gostou. A jovem guarda ali é o nome horroroso. Desculpa. Porque quando a nossa música começou até cair. Fala que é a professora de música. Então, agora um mais sériozinho, se não existir. Estações. Em setembro me vieram dois amores. E se foram levados na primavera. Agora, em pleno outono, tu me chegas, me acendes com o calor de verão. Tem medo desta chuva, destas águas, fim de março, ocultando o meu real. E eu tremo e eu choro, sabendo a fruta da solo, temendo a fome e a sede. Pois o inverno já assusta com suas garras de frio destroçando-me a seara. Agora, gostei jamais. Vindo o inverno, sol afora. Cadento, neva e vento. Obrigado, Aglaia. Aglaia, me conta uma coisa. O que você achou de participar desse evento onde a gente transmitiu online? Tem agora 40 pessoas com a gente. Em determinado momento a rede estava rápida, em outro momento lenta. Aglaia, vocês podem encontrar no Facebook. Ela responde mensagens. Ela é muito bacana. Então, eu queria que você falasse dessa experiência. E se você... Nós solicitamos que você divulgue para seus seguidores, seus amigos da rede, do Facebook, que nós vamos realizar às 17 horas todo sábado, a não ser quando eu vou fazer show em outros estados. Você entende? Mas aos sábados com várias pessoas de Brasília e tal. O que você achou dessa experiência? Olha, essa informatização eu adorei. Porque as pessoas da minha geração têm medo da máquina. Que coisa favorosa. Desde 2000 eu comecei a digitar ainda no computador do meu filho. Eu cheguei para ele, que você conhece, né? Ela falou, ah, me ensina a usar. Aí começou, bate para lá, bate para cá e pode parar. Eu quero escrever. Aí eu comecei a escrever do jeito que foi. Aí eu ligava para ele. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Ele, a esposa também, a minha nora... Ela desmonta o computador literalmente. A gente conhece muito, né? Então, isso ocorre em mim. Então, geralmente, eu estou precisando mesmo. Eu estou transmitida, sabe? Estou no Facebook. Tem fotos, tem vídeos meus que eu sou. É blog? Eu estou montando um blog. Eu estou montando um blog. Mas eu estou meio interrompida porque eu estou com reforma, cara. É por isso que eu estou de olhão. Eu estou dormindo. Morrou. Mas, então, aí eu estou pensando. Agora, atualmente, eu tenho brincado de modelo publicitário. Estão tendo uns vídeos também meus, tá? Eu estava divertido, né? Bacana. Estou aposentada pela Escola de Música, entendeu? E eu faço revisões de texto, né? Revisões de texto? Eu faço revisões de fotografias. Olha aí. A Bahia Souza pode entrar aí em portas. Manda pela internet. Eu recebo. Aí depois eu deposito. Eu não preciso nem ver o contrário. Bacana. Deixa eu te fazer uma última pergunta. É... Apesar das deficiências e tal, você acha que vale a pena? Você acha... Você ajudaria, por exemplo, o nosso sarau precisa de você? Principalmente dentro da ANI, né? Onde você... Não é a ANI. Onde é que você tem a entrada? É... Agora eu estou no Sesc, fazemos atividades físicas. Não, beleza. Mas você não tem contato aí com pessoas que possam... Olha, é o seguinte. Não, agora falando sempre. Certo. Eu tenho uma recomendação, depois eu posso falar de novo. Sim. De uma cantora que se formou, falei para a cantora aqui, que ela se formou pela Escola de Música. Uma voz belíssima. Eu estou fazendo uma postação de voz com ela, muito competente. Ana Iassi. I-A-C-I. I-A-C-I. Tá? Então... Os jornalistas, de modo geral, não gostam de falar mal. Não é falar mal. É falar verdade. Vocês não gostam dos escritores. Então... Não existe escritor em Brasília. Vai abrir agora uma Bienal, sei lá o que aí. Não tem nenhum escritor em Brasília. Não, não. Tá? Música... Brasília também, quando há um grande festival e abriu aí a festa, adversários chamam... Gaston... É um gasto astronômico para convidar os lá de fora e os daqui, ó. Aplausos. 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 Pela atenção. Obrigado a todos. Beijos. Galera. Sandrinha. Sandra sollte a paiado... Como se... Deu, a segunda participação da Sandra. Você quer ver o que a Sandra falou no inicio. Você vai lá. Que botar o SoundCloud. Tá aí, por exemplo, ai uma informação que na página Audi hall, É item, é jornalista, músico, e tal. Você vai encontrar também, já, as filmagens. Você pode clicar e assistir. Tá tudo ai! Um paraião vivo byssando, interrompido. Santa harmony, Você fala mais dois poemas para nós Depois eu te pergunto o que você achou De qual que vai no sal Aí você fala suas coisas, tá bom? Então a gente conversa com poemas Mais dois poemas, pode ser? Pode ser Posso falar dos meus livros? Pode falar rapidamente Então vamos lá Porque eu falei, eu já escrevi alguns livros Na verdade eu escrevi três livros Só E participei De muitas coletâneas Mas eu quero falar rapidamente Sobre esse livro Animais que plantam gente Ele é em prosa e verso E ele recebeu a recomendação Do escritor Inácio de Loyola Brandão Para todos Para a educação ambiental E o Ministério do Meio Ambiente Também através da Fabiana Mauro adotou Esse livro lá Nas equipes de educação ambiental Dela Não está vendendo Foi adotado Não está vendendo Foi doação Obrigado Bom Esse livro aqui Poemas Simânticos É uma espécie inédita de poesia Ele foi editado agora em 2011 Pela Arte Letras E é o primeiro livro da espécie Ele foi Esse tipo de Essa modalidade poética Foi criada por um poeta português Chamado Fernando Oliveira Que mora hoje no Rio E eu fiz o primeiro Escrevi o primeiro livro Com a apresentação dele Esse livro aqui Cerrado Capital Ele fala sobre O nosso cerrado O nosso dia a dia O nosso clima Os nossos momentos Aqui em Brasília Especialmente Bom Agora Detalhe Esses dois últimos livros Poemas Simânticos Cerrado Capital Eles foram ilustrados Capa ilustração Do meu neto Tiago Scheiner E revisão Da minha filha Tatiana Todos os três Foram revisados Pela Tatiana André Professora de português E que é também Revisora de texto Bacana Então dois poemas Para nós Chega de publicidade Na verdade Como eu tomei Como eu tomei Muito tempo Com a publicidade Eu vou Falar um poema Um poema Tá bom Assim Eu compenso O pessoal Bom Esse poema Ele é bem recente É prestígio Foi escrito no dia 13 de janeiro E ele Representa Acho que Acho que um pouco De cada um de nós Que fazemos poesia E que fazemos música Eu não Eu não faço música Mas eu imagino Que tenha Mais ou menos Esse tipo de Comportamento De sensação Quando se Vai fazer uma música Então o título É Agonia Da poesia Há sempre um dia Em que começa A agonia Sinto fome Sinto sede Sinto sono Inquietude Mal estar Taquicardia Afasta-se Mais e mais A paz Chega A gastura Dói o corpo Dói a alma Arranjo os dentes Mordo a língua Contraio mais A mão dura Leio jornal Poesias dos amigos Leio clássicos Que falta de ar De prumo De rumo Salivação Impaciência Coceira Chega Sai de mim Poesia Sai Desembucha Vai Não importa O tema O foco A direção Pode ser Elis Regina E Tom Joupim Com águas de março A mim lá lá Pode ser A Nandihau Com seu belo cantar Pode ser O amor Começo Meio Ou fim Ou a decorrada Econômica De além mar Mas tem dó Poesia Desembucha Sai de mim Vai Valeu Obrigado Um beijo Olha gente Não sai daí não Vem Estêmo Nogueira Compôs aí Paulinho Pedrazinho Caramba O cara é famosão Você está entendendo Com coisa aí Acho que o Túlio Mourão Foi isso Está aí Ele está meio barrigudão Ele está meio carabino Você está entendendo Tomou uma queda Tomou uma queda de moto Está todo meio Corocostor Você entende Se você quer Ele manda-nos uma mensagem Está aí De dentro da música dele A gente precisa de você Gente A gente precisa da rede social Tá Esse cara Vai mandar daqui a pouco Compositor Compôs São Paulinho Pedrazinho Túlio Mourão O pessoal todo de Minas Conhece tudo de música Tá Daqui a dois Três minutos A gente faz o post No SoundCloud Agora para não esquecer E a gente entra com o Estel Cantando mais duas canções Beijo Não sai daí Se a rede estiver lenta Aguarda Ela vai melhorar Tá Nós estamos subindo Dez e dez e dez Nós estamos com trinta Pouco Estamos com quarenta E estamos com cinquenta Gente Vamos aí Curte a página A gente precisa disso Porque o Facebook Ele adora Quando a gente curte a página Ele me dá mais suicídios Para eu botar mais coisa Na página do fã Do fã desse farol Tá bom Um beijo A gente volta daqui a pouco